Eu calculo que a tua cabeça tenha passado tudo e mais alguma coisa. Ah, vou ficar sozinho para sempre, nunca mais vou fazer o que eu gostava de fazer, ainda para mais porque tu eras bastante ativo. Sim. Tu fazias bodyboard, gostavas da adrenalina, não é? Sim, mas eu nunca tive um confronto praticamente com... Estavas zangado? Não, nunca. Obviamente nós temos aqueles momentos, ainda hoje, de alguma revolta, porque é a mim, porque é a mim. E eu acho que é precisamente por sermos humanos, eu muitas vezes digo que sou o super-homem e acho que até sou um bocadinho. Mas temos sempre alguns momentos de revolta. Mas eu nunca tive aquela parte de, agora estou numa cadeira de rodas. Não, porque eu fazia fisioterapia todos os dias, excepto ao domingo. Fiz natação e essa história da natação também é gira, como é que ela entra na minha vida. Voltaste a fazer desporto? Voltei logo a fazer desporto. Primeiro, desculpa só interromper, aceitaste que estavas numa cadeira de rodas? Mas não, e eu acho que ainda hoje não me vejo numa cadeira de rodas. Eu utilizo a cadeira de rodas como tu utilizas umas calças. Eu visto-me assim, ponto. De vez em quando só sinto que se calhar estou numa cadeira de rodas quando preciso de ir a um sítio e tenho de pensar se consigo lá chegar ou não. Fora isso, não sinto que sou uma pessoa com uma deficiência. Faço tudo como os outros fazem, salto de avião, faço surf, quero-me tirar de uma ponte. Este também faz tudo, já lá vamos, porque ele faz realmente tudo. Quero-me tirar de uma ponte com um elástico, quero fazer isso tudo. Eu sou um viciado da adrenalina. E acho que é exatamente esse quê, esse quê de qualidade, acho que também não fica mal dizê-lo, e esse quê de tentar ajudar os outros, que me faz ser uma pessoa extremamente feliz. Muito bem. Estamos na cadeira de rodas, voltas então ao desporto, à natação, e aí se calhar há esse voltar, esse confrontar-te com aquilo que era se calhar um bocadinho a tua vida antes, porque tu gostavas muito de já estar no mar, e resolveste voltar à natação, que te preencheu e tornaste atleta, verdade? Sim, e essa história também foi gira, porque eu comecei a natação como forma de reabilitação, minha mãe disse, ah, vais para lá, vê se recuperas mais um bocadinho. Até que eu tive um treinador, Carlos de Mota, que nunca me vou esquecer a importância que ele teve na minha vida, que eu até fico um bocado emocionado com isto. E que ele virou-se para mim e disse, menino, esquece, tu nunca mais vais voltar a andar, vamos otimizar aquilo que mexes. E eu disse-lhe, tu achas que eu vou voltar a nadar bem? Não, não é só isso, tu vais tornar um dos melhores atletas do mundo. E foi verdade. Dois anos depois eu era o quarto melhor atleta do mundo. Portanto, isto tudo com muito trabalho, porque obviamente estas coisas são pinceladas muito leves que eu estou agora aqui a contar da minha vida. Muito trabalho, muitas horas de entrega, muitos objetivos cumpridos, alguns não cumpridos, mas aprendendo com isso. Nomeadamente a tua independência, porque acabaste por realmente sair de casa. Sim. E como é que foi essa adaptação? Sozinho? Foste viver sozinho? Fui viver sozinho. Não foi fácil. Eu acho que ganhei a minha independência quando consegui calçar as meias pela primeira vez. A pessoa disse, eu consigo fazer isto, que é uma coisa tão pequenina, que eu consigo fazer qualquer coisa. Portanto, foi a partir daí que eu percebi que sim, que é possível. Que é possível. Mas como eu estava a dizer, a relação da natação, depois, isso também transformou o meu caráter. Porque eu comecei a estruturar a minha mente e ter uma mente de atleta percebendo que trabalhas, trabalhas, objetivos, consegues, vais. E se eu consigo fazer aquilo, eu consigo ganhar em todo o sítio. E foi precisamente isso que eu depois transportei para a minha vida. Mesmo aquilo que eu ensino a quem está, ou transmito a quem está à minha volta, é exatamente isso. Nada se faz sem trabalho, nada se faz sem objetivos, sem uma mente clara daquilo que queremos. Mas vamos, vamos a isso. E mantiveste a natação, na competição, ainda há muitos anos. Foi, foi desde 98 até 2007. E a tua vida fora, isso, tinhas algum trabalho ou estavas só dedicado à natação? Não. Eu trabalhei, trabalho na Câmara de São Paulo de Lisboa. Temos trabalhado na Câmara de São Paulo de Lisboa. E pronto. Mas o trabalho na Câmara de São Paulo de Lisboa, de facto, eu tenho uns coordenadores muito bons, acho que me deixam ter a parte de atleta também, sem me prejudicar muito a nível de tempo laboral. Tchau.